Histórias daqui e dali é um projeto único, conceptualizado por duas instituições, a ONG Comunicato Trace, sediada em Goa, e a Capsudos, em Portugal. Através da imagem e da palavra, juntaram 500 alunos de Portugal e de Goa. Encontramos com o Rui Andrade, que nos explicou como é que este projeto tomou forma. As histórias daqui e dali são um projeto que envolve a escola e na comunidade escolar os professores e os alunos. E os alunos são os autores, mas o trabalho é feito em aula. E depois com a intersecção com profissionais relacionados com as tarefas que desenvolvemos. Bom, então é preciso escrever e convocamos um escritor, é preciso ilustrar e convocamos ilustradores, é preciso realizar e então vêm realizadores que vão despoltar o trabalho criativo. Vão levar um conceito para depois, e fazer oficinas, para depois eles continuarem o trabalho até ao fim. Como os alunos estão uns de um lado da terra e os outros do outro lado, e como pô-los em contacto físico era muito difícil, nós achámos que não havia nada melhor do que a palavra para os pôr em contacto. Então nós trocámos histórias, a história escrita na escola em Portugal veio para a Índia, e a da Índia foi para Portugal, para eles a partir da história ilustrarem e fazerem os filmes de animação. Sejam bem-vindos ao Telejornal de Goa. Este é o Jack, o jovem que com o seu vídeo está salvando os rios. Já não há lixo, e graças a ele e aos seus amigos, agora os rios de Goa estão mais limpos e mais bonitos. Tínhamos um tema que nos une a todos, que é a terra, que é, neste caso concreto, a proteção da água, a preservação desse bem tão necessário a todos, que é a água. Fizemos, preocupámos com a poluição nos rios e nos mares. São pequenos passos que vão na direção da comunhão entre os povos, entre as pessoas, e portanto é uma coisa que pode ser uma arma para a paz.